De novo aqui, então presta atenção Ó, o acorde tá aqui Tá? Lá menor Ré 7 alterado Chegando no Sol, tá? Então Lá menor Vai começar aqui, ó Tá? Não se preocupa com a palhetada Aqui agora não, presta atenção no Sol nas notas Então, ó Você vai pegar Sol sustenido, Si Volta no Sol sustenido pra chegar No No Lá Quem que tá escrevendo? Quem escreveu está incrível Foi a Maria? Minha filha? É você que tá aí, Maria? Acho que a minha filha tá assistindo a live Ó Então Depois Então vamos até aqui Vê se foi até aqui Vê se foi até aqui Oh, meu amorzinho Assistindo a live, né? Foi até aqui Depois Depois Aqui você já tem que Posicionar o dedo assim Meio que Meio que Deitado Na pestana Pra você catar a outra nota em cima Então vamos até aqui, ó Depois Foi até aqui Tudo, então Diz aí Foi Depois disso aqui, ó Aí que vem Esse dedo vem aqui, ó Depois Depois Vamos até aqui Pegar essa parte E depois Esse dedo aqui desce, ó Na pestaninha Então ficou Tá? 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 Fazer mais uma vez Um Faz junto comigo Vê se tá rolando Um Dois Três Quatro Ó Viu onde que começa? Um Dois Três Quatro Tá Já Tá 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 Um Dois Três Quatro De novo Um Dois Três Quatro Quem mais tá aí? Pegou? Tá dando pra entender? Legal? Bom, também tem a gravação depois Pode recorrer à gravação Então vamos nessa Muito bem Aí depois disso aqui, ó Você pegou a frase Você vai A gente tá no segundo ponto, né? É A gente tá no segundo ponto Que é o quê? Explorar todas as possibilidades Então uma possibilidade como essa É Você tem que explorar ela Se você tiver com dificuldade E você tem que tocar a palhetada Do jeito em que vai acontecer Na hora que você escolher tocar aqui, ó Por exemplo Se eu começar É É É, ó Se eu começar pra cima Vai ficar assim Pra cima e pra baixo O salto, ó Pra cima e pra baixo Então eu vou treinar ele Exatamente com a palhetada Do jeito que vai Que vai acontecer na frase Ficou? Então treina todas as possibilidades Quais são todas as possibilidades? Aí você vai ter que explorar Porque são muitas Ó Teu dedo aqui Se você fizer, por exemplo Numa corda só Ó Começando com quatro Né Explorei aqui todas as possibilidades Uma a uma Mas eu também É Eu só comecei pra baixo Se eu começar pra cima Muda tudo Então Eu tenho que aprender A combinar isso aqui também Lembra? Você só vai acessar uma coisa Que você já visitou Você Quando você está tocando Você está revisitando É Aquilo que você já sabe Né? Então Se você visitou bastante Isso aqui Vai ficar fácil pra você Na hora que você for tocar Vai dar certo Senão Você vai ficar agarrado No mesmo lugar E por exemplo Se tem uma situação Como essa aqui Né? Vamos imaginar assim Ó Ó Quando muda de corda Vamos supor que aqui Muda de corda E você está acostumado A fazer só assim Ó Esse pra baixo E esse pra cima Que é o mais fácil Faz assim Ó Faz assim aí Esse pra baixo E esse pra cima Ó Ó Agora faz o contrário Esse pra cima E esse pra baixo Tá vendo? É bem mais difícil Então quer dizer Se esse aqui Você não visitar mais ele E você Por exemplo Isso aqui é uma coisa Que você está com dificuldade Se você não corrigir isso Não melhorar isso Na hora Não vai ter como sair bom Vai dar ruim mesmo Você não vai conseguir Sair do lugar É Banana tudo Por quê? Que é um movimento Que Você controla ele Evita ele Quando está Estudando Aqueles exercícios Ou então Quando está estudando Uma escala Agora Você não consegue Evitar ele Quando você vai Tirar uma frase Às vezes Isso às vezes Vai interferir Às vezes não Com certeza Vai interferir Na sua improvisação Porque às vezes a ideia Por exemplo Você já Treinou as matrizes Já está com várias frases Na mão Já entendeu a linguagem Treinou o teu ouvido Treinou o pulso Mas a técnica Não está legal Não responde Eu sei Por exemplo Essas coisas todas aqui E eu sei também Onde as notas estão Na flauta Por exemplo Eu toco Muito Muito pouco De flauta Mas eu sei Onde as notas estão Na flauta Pelo menos Agora Eu não consigo Executar as coisas Fala assim Tiago Faz essa frase aí Na flauta Pô Não tem menor chance Por quê? Porque a minha técnica Não permite Eu sei quais são as notas Eu sei qual é o tempo Do negócio Eu sei qual é o efeito Que isso causa no acorde Eu sei onde aplicar Mas eu sou incapaz De fazer isso na flauta Porque eu não tenho técnica Para isso E a técnica Trava você mesmo Tá? Então Explore todas as possibilidades Depois que você fez Com um acorde Só Você pode Explorar isso Em cordas Separadas Ó E combinando os dedos Ó Ó Ó E trocando aqui também Ó Cima e pra baixo Ó Com salto de corda também Ó Ó É óbvio que isso aqui Ó Pra cima e esse pra baixo Com salto de corda Nunca vai ficar Tão bom quanto esse aqui Porque esse aqui é muito fácil Em comparação a isso aqui Só que esse aqui Se você não visita ele nunca Na hora que precisar Não sai de jeito nenhum Entendeu? Bom Bom Esse é o segundo passo Relembrando aqui Então É Revisando Revisando aqui O primeiro passo É não estude É Quando você vai estudar uma frase Não estude Rápido Porque senão você pode Internalizar Um movimento tenso Tá Estuda devagar Coloca num andamento Que tá confortável Pra você Que você consegue sentir Que teu músculo tá legal Que você não tá tensionando Passo número 2 Explore as possibilidades Como eu mostrei aqui E